Transição capilar é uma caixinha de surpresas. É o período em que você deixa de fazer qualquer coisa que altere a estrutura do seu cabelo pra voltar a deixá-lo natural. Na teoria, é isso. Mas a gente sabe que vai muito além disso. Transição é fase de mudança, não só do cabelo. Cada dia é uma nova descoberta. É decidir se aceitar, resgatar a sua autoestima, quebrar barreiras e buscar felicidade. É entender que dia após dia, a gente cresce mais. Ainda mais que o nosso cabelo. Oi, gente! Ai, como eu amo falar sobre transição capilar. E nesse mês de julho, a Salon Line me convidou a falar sobre esse tema. E eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem, depois que eu passei pela transição, tudo realmente mudou na minha vida. Então eu postei uma foto, e nessa foto eu pedi pra vocês comentarem as dúvidas de vocês sobre os cuidados e produtos na transição capilar. Quais as dúvidas que vocês têm. Algumas dificuldades, enfim. Teve vários comentários. Então esse vídeo aqui foi inspirado nos comentários de vocês, nas dúvidas que vocês tiveram. E além de dar as dicas, eu também vou falar sobre a nova linha de transição capilar da Todi Cacho. Quem me acompanha e já sabe que o gel creme, um dos primeiros lançamentos, né, da Todi Cacho Transição Capilar, é um dos meus produtos favoritos da Todi Cacho. E eles lançaram a linha completa, então eu usei a linha completa. Eu não tô em transição, mas a linha é maravilhosa pra quem quer fazer uma reconstrução, hidratação, nutrição. Eu vou explicar pra vocês direitinho. Então fica aqui que vocês vão gostar desse vídeo, tá? Tô fazendo com muito carinho pra vocês. No decorreto que eu for falando, assim, de como eu cuidei do meu cabelo com a linha, eu vou dando dicas pra vocês também. Então eu vou dar dicas desde a lavagem, né, desde a higienização, até a finalização, ou melhor, até o day after, né. Bom, antes de começar a lavagem, eu fiz uma coisa que eu tô sempre falando aqui pra vocês que eu amo, que é preparar o meu cabelo pra lavar. Como que eu fiz, né? Eu peguei o óleo da linha de transição, que sinceramente, esse óleo aqui pra mim é um dos melhores que tem. Então eu fui aplicando, assim, em todo o meu cabelo, principalmente nas pontas, que é a parte mais ressecada, né, a parte que geralmente fica mais agredida ali no shampoo, quando o shampoo pega nela. E esse óleo é liberado 100% vegetal. Então, assim, ele é maravilhoso, você pode usar sem medo. E o que eu mais gostei nele é que, além de fazer a nutrição, né, que os óleos fazem, ele faz uma reconstrução também, porque ele tem queratina vegetal, colágeno e óleo de abacate. Então eu amo a composição desse óleo, porque ele já faz aquela reconstrução nutritiva. E quando você tá em transição, além de nutrição, né, que o cabelo cacheado, crespo, precisa, geralmente o cabelo tá precisando de muita reconstrução. Vocês vão ver que esses produtos, eles têm componentes de reconstrução, porque quando você tá com o cabelo ali, com as pontas alisadas e tal, um cabelo que já passou por muitos processos de química, ele tá precisando de reconstrução, né, porque as químicas vão quebrando muito o cabelo, então o cabelo tá necessitando de reconstrução. Mas Ana, o que é reconstrução? Como assim? Eu não entendo. Gente, tem um vídeo aqui no canal, vocês vão ver que eu vou falar muito disso, de cronograma, de reconstrução, nutrição, hidratação. E já tem um vídeo aqui no canal que eu falei só sobre cronograma. Então se você tiver muitas dúvidas, corre pra esse vídeo. Mas, basicamente, a reconstrução é repor a fibra ali do seu fio, né, repor a massa capilar. E aí você pode fazer com colágeno, com queratina, com esses componentes assim. Então, uma dica, assim, mara, pra quem tá começando a transição agora e vem me falar, tipo, Ana, eu não sei o que eu faço, meu cabelo tá muito seco, tá muito quebradiço, tá totalmente ressecado. Faz cronograma capilar. Você vai vendo o que que o seu cabelo precisa e ele vai se reconstruindo de forma natural, né, sem química, sem nada, só com os componentes necessários. Seja de nutrição, de reconstrução, de hidratação. Depois que eu apliquei o óleo, eu fiz a lavagem do meu cabelo. Eu fui pro banheiro e fui fazer a lavagem do meu cabelo. Eu usei o shampoo e o condicionador da linha também. Primeiro, eu deixei ali já o shampoo, o condicionador e a máscara ali no banho. Primeiro eu vim com o shampoo. Eu apliquei em bastante quantidade. E como vocês podem ver, ele é bem cremosinho. Sabe quando o cabelo fica bem limpinho, mas também não fica com aquele aspecto ressecado? Eu gostei bastante do shampoo. E eu vou aplicando bem na raiz e massageando. Gente, uma dica pra quem tá em transição, que é que o cabelo cresce logo. Massageia bastante o couro cabeludo, porque ali você vai estimular o crescimento do cabelo. Seja no banho, né, a hora que você for lavar. Tanto antes de dormir também. Antes de dormir você pode ir lá fazer uma massagem no couro cabeludo. Tem gente que usa óleo de rícino também. A Tô de Cacho tem o óleo de rícino vegetal. Depois, ali no banho mesmo, eu vim com a máscara de hidratação. E essa máscara, gente, o que que eu amei nela? Porque ela é uma máscara de hidratação, mas ela serve muito pra humectação, né? Pra nutrição. Porque ela tem sua composição muitos óleos. Então, o que que eu percebi quando eu ia aplicando no meu cabelo? Sabe aquela sensação do cabelo tá realmente bem oleoso? Mas não um oleoso pesado, um oleoso que tá nutrindo mesmo as pontas. Porque o meu tipo de cabelo, que é mais crespo, ele requer muita nutrição. E geralmente, quem tá em transição, tá precisando muito de hidratação e nutrição também. Porque o cabelo tá ressecado. Então, eu sempre gosto de fazer a hidratação no banho. Mesmo que você não tenha tempo de fazer uma super hidratação. Se a máscara tá ali no banho, você já aplica, que já é maravilhoso. Eu deixei a gente de 3 a 5 minutos e foi o ideal. Nessa máscara, além de queratina e colágeno, que ajudam também na reconstrução, tem óleo de abacate, óleo de girassol e óleo de argã. Então, como eu falei pra vocês, faz uma super nutrição no cabelo, uma super humectação mesmo. Então, se você tá em transição, não deixe de fazer hidratação. Não esquece as máscaras de tratamento, porque elas são muito importantes nesse processo, tá? O último passo da lavagem ali no banho é o condicionador. A hora que eu fui aplicando o condicionador, gente, aqui até fala no rótulo, né? Fala que ele faz uma hidratação mara. E o que eu senti é que ele deu muita emoliência no meu cabelo, assim. A hora que eu fui aplicando, eu fiquei chocada, porque ele foi, tipo, desmaiando o meu cabelo, sabe? O que eu senti é que a máscara é mais voltada pra nutrição. E o condicionador fecha com aquela mega hidratação. E uma dica pra você que tá em transição, é sempre aplicar muito condicionador. Porque quando a gente tem o cabelo alisado, a gente fica ali no shampoo e tal. Geralmente a gente aplica a mesma quantidade do shampoo e aplica ele só nas pontinhas, depois enxágua e acha que o condicionador não tem um papel muito importante. Pra mim, é um dos principais na hidratação mesmo do cabelo, sabe? Porque é o último produto que você vai aplicar ali no banho. Então aplique o condicionador com bastante atenção, sabe? Se você quiser usar pra desembaraçar o cabelo e já ir preparando ele pra finalização. Agora vamos pra finalização. E agora tem muita dica pra vocês aqui na hora da finalização, sério. A dica é você usar um creme de pentear mais consistente. Esse daí que eu usei é o Black Power, da linha Bora Definir. Como vocês podem ver, ele é muito consistente. Eu tô virando ele aí de cabeça pra baixo e o creme não cai. Ele é bem durinho mesmo. E quando eu tava em transição, eu gostava de usar cremes que tem essa consistência assim mais firme, sabe? Então invista em cremes assim que você vai notar a diferença. E uma dúvida que foi muito frequente é de meninas falando que gostam de usar gelatina porque dá mais firmeza, mas sem medo de ressecar o cabelo. E uma coisa, gente, uma dica que eu tô usando muito, 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 muito é fazer uma misturinha de óleo e gelatina. E a gelatina não é que ela resseca, mas é que vocês sabem, ela deixa o cabelo com aquele aspecto mais durinho. Então antes de você usar, dá uma olhada na composição. Geralmente as gelatinas da Tô de Cacho, elas já tem algum óleo ali na composição, mas eu gosto de fazer aquela misturinha potente. Eu coloco a quantidade de gelatina que eu vou usar ali na tampa, depois eu venho e vou colocando o óleo ali e misturo. E eu percebo essa nutrição do óleo, principalmente quando o cabelo vai secando e principalmente no day after, por exemplo. Essa finalização que vocês estão assistindo aí, que eu fiz, eu fiz ontem. Hoje quando eu acordei, que eu pegava no meu cabelo, eu sentia que ele tava sendo nutrido, que ele tinha sugado aquele óleo que eu apliquei na finalização de ontem junto da gelatina. E outra dica pra vocês que estão em transição, é que na hora de finalizar, como o meu cabelo já tá todo natural, eu finalizo e faço assim, ó, como vocês tão vendo no vídeo. Porque o meu cabelo já tá 100% natural, os meus cachos já estão aqui. Mas se você tá em transição, ainda tá com aquelas partes esticadas ali, né, meio sem definição, quando você for finalizar, amassa bastante o seu cabelo, vai fazendo esse movimento aqui. Outra dica ali pra hora de amassar é que se você quiser, você pode usar um papel toalha, eu usava muito na minha transição papel toalha, ou então uma camiseta de algodão, né, ou então o difusor. Ou se você não tem difusor, você pode usar uma peneira assim, peneira de cozinha e funciona. Daí você vai vendo o que vai dar mais certo com o seu cabelo, o que você vai achar mais prático pra você, o que vai te ajudar ali a ativar seus cachos na hora da finalização. Agora é a hora do temido day after na transição. Gente, eu sei que o day after na transição é o terror de muitas, porque o cabelo acorda todo bagunçado. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é pra desencanar um pouco do day after, sabe? Quando eu tava em transição, eu realmente ia lá, arrumava o meu cabelo, finalizava. Quando eu dormia e acordava no outro dia, não tinha mais aquela finalização, sabe? Praticamente nem durava. O entender que você tá em transição é que realmente o cabelo não vai amanhecer lindo, maravilhoso, assim, perfeito. Porque o seu cabelo ainda tá fragilizado, ainda tá com as contas esticadas, então ele realmente vai cair aqueles cachos que você ativou. A primeira dica é você dormir com fronha de cetim ou com uma touca de cetim. Porque como eu já falei pra vocês, o algodão vai roubando a umidade do seu cabelo e ele fica mais farofado ali durante a noite, sabe? Então se você coloca uma touquinha de cetim ou uma fronha, já ajuda a manter um pouquinho ali o seu cabelo. A próxima dica é fazer o que eu fazia no meu day after, assim, quando eu tava em transição. Geralmente eu molhava o cabelo, assim, mais nas pontas, ia aplicando o creme e amassando de novo. Era quase que uma outra finalização. Mas me ajudava bastante. Ou se você quiser mais praticidade, você pode usar o gel creme, que a Tote Cacho já tem na linha. E como o nome já diz, é um produto que já tem o creme e o gel ali juntos, então já fica mais fácil pra você. Outra dica é você apostar em penteado. Gente, quando eu tava na transição, eu tinha que acordar de manhã pra ir pra escola. E aí eu não tinha tanto tempo ali de amassar de novo o cabelo. Eu fazia muito penteado. Eu sempre ia, tipo, de coque ou com cabelo de rabo de cavalo. Prendia aqui, assim, de lado. Colocava a tiarinha. Enfim, eu inventava. Então, assim, aposta nos penteados e desencana, sabe? Coloca acessório, coloca lenço. Porque nem sempre o cabelo vai acordar daquele jeito perfeito, maravilhoso. Mas a transição é assim, né? Um dia o seu cabelo tá de um jeito, outro dia tá de outro. E é realmente essa descoberta, né? A cada dia você vai descobrindo um pouco mais sobre o seu cabelo. Um pouco mais sobre você mesma, sabe? Sobre quem você é. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre transição. Eu amo falar desse assunto com vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer um próximo vídeo aqui com alguma menina em transição. Se você tá em transição, o mensagem que eu queria passar pra você é não desista. Porque no final tudo vale a pena, sabe? E aproveita a sua transição. Não se desespera, não fica achando que meu Deus é o fim do mundo, nunca vai passar. É uma fase, né? E faça. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Um beijo e tchau!